Fala pessoal, mais um episódio pra você do Pora Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. E se você já sabe, quem compartilha a Pora Doutor espalha saúde, afinal a informação é o diamante da prevenção. Você sabe também que o nosso propósito é levar pra você informação boa em saúde. A internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações não tão boas, informações não checadas. Nosso propósito é o contrário, é levar pra você informação boa. Então, ó, já vai se inscrevendo no canal, vai nos seguindo em todas as redes sociais, pra que a gente possa continuar levando pra você informação legal, informação checada em saúde. E como que nós cumprimos o nosso propósito? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Quem aceitou o nosso desafio, quem me deu essa honra hoje, deu-nos a honra no Pora Doutor, é o meu amigo pessoal, estudou junto comigo na faculdade, doutor Alexandre Pacheco, ortopedista, especialista em joelho, professor da Faculdade de Medicina em Piracicaba. Alexandre, doutor Alexandre, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Vamos dividir informação com esse pessoal. A honra é minha, Sidney. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma ótima conversa aqui. Com certeza, com pessoas de nível, não tem como não ser uma boa conversa. Nosso assunto hoje aqui é um assunto extremamente importante, como você que tá aí sabe, o Pora Doutor, nosso objetivo, nosso propósito é levar informação de maneira simples pra você que tá aí também. Claro que todos os profissionais de saúde são bem-vindos, mas o podcast é feito pra você que não é da área de saúde. Então, a gente vai falar sobre joelho, sobre artroses de joelho, mas pra gente poder falar sobre isso, vamos primeiro dar um paralelo de maneira bem simples, o que é o joelho, o que é uma articulação. Vamos começar então explicando o que é uma articulação, o que é o joelho dentro das articulações. Sim, uma articulação é uma junta, né? Você tem dois ossos e eles fazem um determinado movimento entre eles, e existe um tecido especializado em deslizamento nesse movimento, que é a cartilagem, né? Essas são as articulações sinoviais, que são as mais móveis do corpo. O joelho é uma articulação central nos membros inferiores, ele tem um papel bastante importante, principalmente no giro, na absorção de impacto, e o joelho, enfim, quando a gente evolui de quatro patas pra duas, aparentemente ele é um pouco mais forçado aí nessa evolução, e é uma articulação que costuma, com o passar do tempo, a dar problema. É muito difícil alguém que não tenha um outro probleminha de joelho durante a vida, né? Legal, então o joelho é uma articulação muito importante. Gostei da sua fala, onde a gente entende que antes a gente andava de quatro, isso é real. A evolução fez a gente ficar ereto, e é isso, obviamente, a gente pensando um pouco, sobrecarrega coluna, sobrecarrega quadril, sobrecarrega joelho, e faz com que evolutivamente, lógico, gente, isso são, não sei se eu posso dizer, milhares de anos, com certeza, anatomicamente até a coisa vai evoluindo, vai mudando, né? Evolução, aí teoria de Darwin, por exemplo, relacionada a essa evolução. Então o joelho, dificilmente alguém, no decorrer da vida, não vai ter algum problema, né? Então é importante pra segurar, pra carregar todo o peso do corpo, então é uma junção que tá lá entre a coxa e a perna. Isso, fica entre a coxa e a canela, né? E a gente tem dois amortecedores dentro do joelho, que são os meniscos, que são estruturas fibrocartilaginosas, que dão, eles absorvem e distribuem a carga no joelho, tornando essa distribuição mais harmônica, né? E temos a rótula também na frente do joelho, que suporta principalmente os movimentos de extensão e flexão, e ela é sobrecarregada também, se você fizer excesso de carga nesse tipo de movimento. Perfeito, então o assunto principal é a artrose, mas antes de chegar na artrose, vamos falar de outras patologias do joelho, que afinal você que tá ouvindo, já deve ter ouvido falar, como o doutor Alexandre falou, de menisco, de ligamentos. Então, na lateral do joelho temos meniscos que funcionam como amortecedores. O que mais tem lá dentro? Tem a parte óssea, que estão em contato quase íntimo, né? Entre o fêmur e a parte da tíbia e fíbula, e mais coisas. Contem aqui que é interessante que a gente saiba. Sim, nós temos uma articulação entre o fêmur e a tíbia, né? Mas eles não são absolutamente congruentes. Os meniscos dão a congruência final. Então não encostam, né? É, não encostam absolutamente. Os meniscos é que dão essa congruência perfeita. E são estruturas fibrocartilaginosas, né? Então eles são estruturas muito sensíveis e importantes no joelho. A gente tem a cartilagem, que é o tecido especializado em deslizamento no joelho. Na rótula, ela é a mais grossa do corpo humano. Nós temos os ligamentos. Nós temos dois ligamentos no centro do joelho, que são os ligamentos cruzados, e na periferia, que são os ligamentos colaterais. Grosso modo, né? Tem vários outros, mas o mais importante são esses quatro. E tudo isso que mantém os ossos aí em contato quase íntimo, na verdade. Que mantém a estabilidade do joelho. Então todo esse conjunto aí de estruturas anatômicas, eles têm que estar funcionando bem para que a pessoa não tenha nenhuma disfunção, nenhuma dor no joelho e assim por diante. Vamos começar a falar dos ligamentos, por exemplo, que é uma... O que é a história que, por exemplo, teve o Ronaldinho? Não, o Ronaldinho não foi o ligamento, né? Então ia falar bobagem. O Ronaldinho foi também, foi o tendão patelar, né? Que é considerado um ligamento hoje também, né? Mas a gente pode pôr num pool das lesões esportivas, né? A gente, na verdade, na juventude, a gente está com o joelho perfeito. Mas a gente faz sobrecarga, que são coisas típicas da juventude, né? A gente estava até falando da época da faculdade, né? Sim, sim. Nós fazemos as coisas típicas da juventude, né? Que é buscar os limites do corpo, enfim, e explorar os limites. Então não é incomum a gente ter lesões de ligamentos, principalmente na juventude e na prática esportiva. Principalmente no giro do corpo, né? Ou nos movimentos de lateralização, tá? Enfim, pra você ter uma ideia, por exemplo, no futebol, né? A gente foi feito pra andar em quatro partes, depois foi pras duas. Aí, de repente, você põe uma chuteira com cravos embaixo e o movimento bom, o movimento bonito é alguém te deslocando de um lado, você tentando mudar pra outro lado com o pé na bola e outro pé só no corpo. Sem olhar, praticamente. Sem olhar, é. E mudando de direção, que o bonito do drible é mudança de direção. Então, esse tipo de coisa, mais a dança, o esqui, os esportes radicais, a gente tá mais sujeito a lesões ligamentárias, né? Então, esportes de salto também, rolei, basquete, tudo isso, então, no final das contas, uma das partes do nosso corpo que pode pagar a conta é o joelho. Então tem que cuidar. E também já tiveram outros colegas aqui falando sobre tudo isso, né? Que é quase impossível você envelhecer, que é um privilégio, né, gente? Envelhecer sempre é um privilégio. Essas coisas que a gente traz aqui sempre, aqui no Porto do Doutor, gosto sempre de lembrar que a gente não tá fazendo terrorismo, mas a gente envelhece, né? A gente envelhece. Então, daqui a pouco vamos falar sobre o envelhecimento do joelho. Mas voltando às lesões. Por exemplo, todo mundo viu a lesão lá do Ronaldo Fenômeno, né? Todo mundo, quer dizer, todo mundo que tem a nossa idade, né? Sim. Os mais novos, talvez, que gostam de futebol, foi repetido. Mas o que, por exemplo, aconteceu lá no joelho dele? Ele fez... O Ronaldo era um sujeito que tinha uma impulsão muito grande, né? Então ele tinha um arranque absurdo. E nessa potência de arranque dele, o tendão patelar dele, né? Que hoje é considerado ligamento patelar, que junta a rótula na tíbia, e que é o tendão último onde esse músculo potente da frente da coxa, chamado quadríceps, é onde ele se insere. É onde ele vai toda a carga lá. Então, ele fez um... Nesses arranques dele, ele fez uma sobrecarga tamanha que o ligamento não aguentou. E rompeu. E rompeu, exatamente. Então, ele mesmo acabou... Que aquele dia, a gente se lembra, né? Não teve nenhuma batida, nenhum trauma. Não. Não encostou em ninguém. O tendão rompeu só da força do músculo da coxa mesmo. Sim. A maior parte das lesões ligamentárias nossas são sem contato, inclusive. É com... Sobrecarga, né? Sobrecarga no tendão patelar, é sobrecarga excêntrica no quadríceps. É com uma força de toque. Imagina a coxa do Ronaldo. O Ronaldo operado, eu vi ele deixar um moleque do São Paulo, um lateral, pra trás, pra fazer um gol do Corinthians. Então, imagina... Sim, eu me lembro. Como era ele não operado. É. Não operado jovem. Deixou um lateral e deixou o time inteiro, né? Sim. Imagina a força da potência dele, né? E aí isso acaba sobrecarregando o joelho, né? Porque a força da coxa, do quadríceps, de toda essa musculatura da coxa, acaba tendo que ser suportada, de alguma forma, pelo joelho. Claro que tudo isso é treinável também, né? Sim, tudo é treinável. Mas pensa que é um atleta de altíssimo nível. Mas você, que é um relis mortal, nós aqui, que não tem treinamento, né? Se tentar, às vezes, sobrecarregar teu corpo, você pode se machucar. Sim. Falando nisso, o que que você pode, já que nós estamos falando no momento dessas lesões, o que que pode ser feito para evitar lesões? Para prevenir, para poder melhorar a performance do joelho? Porque, às vezes, o pessoal fala de, a gente fala de exercício de força, musculação, no caso, com carga, ou corrida, ou bike. O que que o doutor Alexandre falaria sobre isso? Tudo isso vale a pena, tá? Então, para o esporte que você vai fazer, é importante que você tenha um treinamento adequado para aquele esporte, daquele gesto esportivo, tá? É importante, também, fazer um... Você evitar sobrecargas, né? Então, o que acontece muito, principalmente no amador, ele faz muito... Joga. Então, a pessoa começa a jogar e está jogando bem, aí ele se anima, ele joga segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chega no sábado, ele tem uma lesão, né? Então, ele não dá o tempo de descanso. O que a gente vê muito no amador é falta de tempo de descanso. Para você ter uma ideia, a concentração do time de futebol é um dia antes do jogo, todo mundo comendo, dormindo e jogando videogame. Aí eles seguram... De um profissional, você está falando? De um profissional, é. Então, a recuperação faz parte do treinamento. Sim, sim. Parte fundamental. O tempo de descanso faz parte do treinamento. Que é onde a musculatura está se recuperando, o tendão também, tudo conseguindo se recuperar. E hoje em dia tem... Lógico que os profissionais têm fisiologista para ver tudo isso, mas você tem que ter alguém que faça horizontal o seu da semana, né? Quando você vai jogar, quando você vai descansar. E aí um treinamento específico também de força, no caso para o joelho, tem que incluir o quadril obrigatoriamente hoje em dia. E também treinos de desequilíbrio. Treinos de... a gente chama de propriocepção. Que são treinos que mudam... Que treinam um pouco de desequilíbrio para você saber contrair a musculatura e não sobrar para o ligamento, né? Que quando sobra só para ele, geralmente ele acaba rompendo. Numa mudança de direção, assim, por exemplo. Se a pessoa não conseguir fazer um gesto adequado. Sim. Essas coisas que você vê às vezes na internet. O cara que não está acostumado, deu um salto num brinquedo de criança e torceu os dois joelhos e arranca todos os tendões. Isso existe, né? Para quem não está... Sim, sim. Não está acostumado, né? Para quem é leigo, tem um treino, acho que você acha na internet, chama FIFA 11+. São 11 exercícios que a FIFA fez para prevenir a lesão ligamentar no joelho. São bem interessantes. Olha que legal. Para você fazer, né? Para acostumar a fazer. Exatamente. Isso a gente fala tanto, né? Porque é bem comum a lesão ligamentar do joelho, né? Sim, na juventude é muito comum. Na juventude. Mas por que é tão comum assim? Eu lembro até na própria faculdade. Por causa disso mesmo. Porque a gente... O movimento, o bonito, é uma coisa que não é muito tão fisiológica, né? Então, daí a gente... Para dar mais aderência, você põe chuteira, põe cravo, você vai tirando o sistema de amortecimento do pé, vai sobrecarregando, né? Mesmo estando tudo inteiro, se o movimento for ruim, acaba rompendo. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Tá certo. Muito bem. Então, a gente está falando aí dos tendões, dos ligamentos. E aí, obviamente, dada a importância do joelho, a pessoa... Não. Hoje, você com os recursos da medicina, como que hoje tudo isso pode ser tratado? Depois, a pessoa tem uma lesão? Vamos falar um pouquinho de cada parte aí do joelho, para a gente não ser injusto, né? Para a gente não simplificar tanto. Porque joelho é uma articulação bastante complexa, né? Apesar de ter movimento em uma dimensão... É flexo, extensão e tem um pouco de rotação. Tem uns 15, 20 graus de rotação, é pouco. Mas tem também. Sim, sim. Então, não é uma articulação igual o ombro. Não, o ombro é muito mais móvel. Muito mais complexo. Mais joelho, flexo, extensão. Mas é uma articulação, como tem aí a oportunidade de segurar o seu corpo todo, é uma articulação muito importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre menisco, por exemplo. Menisco, o que você tem hoje de... Porque como você é cirurgião de joelho, para você, você trata tudo, né? Não sei se você... Como você já está mais experiente, acho que cabem a você as piores... Sim. As piores lesões, né? Você é professor da faculdade, e a gente já tem uma certa experiência, porque o tempo é implacável para trazer experiência para qualquer profissão. Então, para você, devem cair as lesões mais cabrosas do mundo, né? Mas me conta um pouquinho, por exemplo, de menisco. O que tem de recurso de menisco? O menisco, como que ele se lesiona? É mesmo mecanismo? Vamos lá. Você costuma, normalmente, né? Usualmente, você tem lesão de ligamento, né? O cruzado anterior, é o ligamento que mais gera lesão de menisco secundariamente, na juventude, nos atletas, né? No trauma esportivo. Uma vez que você tem a lesão de ligamento, você tem um giro que é anormal no joelho, e aí vai sobrar para os meniscos, tá? Você pode ter lesão... Não, você tem lesões agudas. Ah, sim, rotura mesmo. Só no adulto jovem, no jovem, tá? Pode ser com mais idade. Os jovens estão ficando cada vez mais jovens, né? Jovens de 40, jovens de 50, mas geralmente é 20, 30 anos de idade, tá? Então, para você não ter lesão de menisco, nessa idade, em jovem e ativa, quando você tem uma lesão de ligamento, é importante você reconstruir o ligamento. Porque o jovem, ele tem os seus impulsos, né? Você não consegue um menino de 18 anos, por exemplo, pedir para ele não jogar mais futebol, jogar futebol, para ele não ir na balada com os amigos, não dançar, enfim, não virar cambalhota, enfim, tem as coisas da idade que ele vai fazer. Então, para você prevenir lesão de meniscos, e para salvar os joelhos, para prevenir artrose precoce, você tem que reconstruir os ligamentos, tá? Alguns ligamentos dos periféricos, geralmente eles cicatrizam sozinhos, os centrais, muitas vezes a gente tem que reconstruir, tá? Cicatriza sozinha sem cirurgia. A maior parte das vezes, algumas vezes precisa, mas a maior parte das vezes eles cicatriam sozinhos, os colaterais, os ligamentos colaterais. Mas se não for os laterais, precisa de cirurgia. O cruzado anterior, via de regra, a gente precisa operar, no adulto jovem. Quando a pessoa tem mais idade, 40, 50, 60 anos, aí o movimento já não é mais aquele, você pode fazer uma fisioterapia, que você tem, pode ter um bom resultado. Mas no pessoal mais jovem e ativo, ou no pessoal com mais idade, que ainda a cabeça é muito jovem, você também tem que reconstruir os ligamentos. E essa reconstrução é cirúrgica no caso? E existem recursos hoje mais diferenciados, que eu lembro da nossa época lá de faculdade, alguns anos atrás, as cirurgias eram mais agressivas, todas elas abertas. Hoje tem outros recursos. Sim. O que pode ser feito? Dá para usar vídeo, artroscopia, robótica também, às vezes faz sentido, ainda não em ortopedia? Em ortopedia sim, em cirurgia esportiva ainda não. Então a gente usa artroscopia, na maior parte das vezes. Hoje a gente tem várias opções de enxerto, e a gente foi evoluindo, e a gente também faz... a gente é mais preciso na estabilização do joelho, então a gente faz também estabilizações periféricas associadas do joelho. Enfim. E tem também as lesões traumáticas, multiligamentares, que às vezes a gente tem que reconstruir vários ligamentos ao mesmo tempo. Daí consegue fazer artroscopia ou não? Algumas vezes sim, algumas não. Mas o que é artroscopia? Conta para quem está ouvindo. Artroscopia é uma abordagem cirúrgica, onde você faz pequenos cortes e entra com uma câmera. Então você entra com uma câmera, você capta, leva a luz, capta a imagem, deixa líquido, soro fisiológico na articulação, e aí por um outro portal, outro furinho pequenininho, você põe alguma pinça, alguma... enfim, alguma... Um equipamento cirúrgico. Um equipamento cirúrgico que você necessita naquele momento para trabalhar dentro do joelho. E aí a recuperação, hoje, comparada a 30 anos atrás, uma cirurgia aberta, a recuperação é melhor, a bem mais rápida, bem mais rápida, e a possibilidade de infecção é menor também. Muito menor, muito menor, a gente controla muito mais coisa, né? A única coisa é o tempo biológico que continua o mesmo. Então, como a reconstrução ligamentar geralmente é uma enxertia que a gente faz, tira tendão de um lugar da pessoa para colocar em outro, tem um tempo biológico de maturação daquilo. Então, aquilo, assim, para voltar para o futebol, hoje, mais ou menos, o consenso são nove meses. Nove meses. para voltar a jogar futebol. E futebol é de altíssimo impacto, acho que só perde para a luta, talvez. Se é que perde, né? Mas você já sai caminhando no mesmo dia, na maior parte das cirurgias, você já pode nadar com um mês, pode fazer academia com um mês e meio, fisioterapia logo na sequência. Esse enxerto que você falou, tira da onde? Tem vários lugares, hein? Pode ser tirado do tendão patelar, nesse ligamento patelar, do terço central, que é o mais clássico. Pode ser tirado dos tendões flexores, que são tendões que vêm para trás do joelho. Pode ser tirado do quadricipital, mas modernamente dá para tirar do retofemoral. Tem novos enxertos agora, até de tendões que vão para o pé, a gente usa agora. Tira um pedacinho de um tendão de um lugar para substituir, por exemplo, o ligamento? Para substituir, exatamente. Você põe ele no lugar do ligamento. Aí ele vai... Ele é um enxerto, né? Ele fica lá e ele vai pegar. Ele vai vascularizar lá e vai virar o ligamento. E tudo isso é possível por vídeo? Tudo isso por vídeo. Então, e o tempo de cirurgia mudou um pouco também? Duas horas, mais ou menos. E a pessoa interna no mesmo dia? Isso melhorou muito, né? Hoje interna de manhã, não sei, depende do médico, mas eu dou alto no fim da tarde. No fim da tarde vai para casa. Já consegue sair com... Caminhando. Caminhando. A maior parte das vezes com um par de muletes caminhando. Porque, na verdade, hoje se sabe que quanto mais rápido conseguir melhorar essa movimentação muscular, toda a circulação, é melhor para a evolução do próprio... do pós-operatório. Para que fique bem, é melhor isso, né? Sim, essa é uma das evoluções da ortopedia, né? Cada vez a gente consegue dar movimento mais rápido, né? Então, quer dizer, no joelho se rompeu um ligamento, nove meses para jogar futebol. O ligamento. Sim. E se um tendão, mesma coisa? Tendão... Porque a gente lembra o Ronaldo. Esse tendão patelar... Depois que rompeu, menos que isso, ele já estava jogando, né? Sim, é um pouco menos, né? Porque, na verdade, aquele do Ronaldo, ele suturou o tendão original. Esse tendão patelar é um tendão extra-articular, né? Então, ele não tem enxerto, tá? Não precisa pegar. Ele já tem a vascularização própria dele. Você pode pôr um pouco antes, cinco, seis meses. E também é o Ronaldo, né? Tinha fisioterapia sete dias por semana, o dia inteiro, com o cara... É, mas hoje até, talvez o Ronaldo ficasse mais tempo, viu? Porque hoje, como tem fisiologia junto, eles põem a pessoa, só quando ela está realmente... 100%. 100%. Para não correr risco de ter novas desonhas. Você se lembra? Ele teve um, depois ele teve outro. Sim, sim, sim. Ele teve os dois, né? Então, muita coisa evoluiu nesse sentido. Outra coisa interessante também, já que nós estamos falando de joelho, né? Eu sei... Não é nem da minha época, nem da sua, na verdade. Antigamente, a gente estava falando aqui no começo sobre a prevenção, né? O pessoal não fazia exercício de força. O pessoal, na época de Garrincha, Pelé, só treinavam mesmo aeróbico, né? Musculação era até que meio que um... Tinha um olhar ruim sobre a musculação. Frescura. Exatamente. Então, falava que a pessoa perdia mobilidade. Então, hoje é justamente o contrário, né? Se você tem um equipamento muscular aí bem fortalecido, você consegue proteger a articulação muito mais do que quem não tem. E você estava falando também, aí tem a rótula, né? Que o nome certo é... Patela ou rótula. Patela, rótula. Que é aquela bolinha que está na frente de joelho. Já que nós estamos falando, vamos falar de tudo. E é aqui que tem lá na rótula. A rótula chega a uma parte de cima nela que é um tendãozinho também. A rótula é uma polia, né? Para quem lembra de polia do colegial, né? Ela melhora a angulação para esse tendão do quadríceps, né? Então, ela é um osso. Ela é um osso. Tem bastante cartilagem embaixo. Tem uma articulação com o fêmur. E ela serve para fazer... Melhorar a função do quadríceps, que é esse músculo... Que é o maior músculo que a gente tem que fica na frente da coxa. Sensacional. Agora, como ela é submetida a muita carga, ela também está sujeita à degeneração mais precoce, né? Da cartilagem. Perfeito. Outra coisa também, quem está ouvindo às vezes, já deve ter ouvido falar de joelho ou já teve, né? O pessoal... O derrame no joelho. Sim. O que é isso aí? O derrame é a inflamação, né? Se está inflamado, é sinal de que tem alguma coisa errada lá dentro, né? Pode acontecer... O mais comum de tudo é menisco, lesão meniscal. Mas pode ser lesão ligamentar ou pode ser artrose mesmo, né? Artrite, artrose, já... Algum desgaste. Pode também... Enfim, tem outras causas, né? Pode ser alguma doença reumática também, que são doenças inflamatórias, autoimunes, né? Mas esse derrame, então, é um líquido que não devia estar lá, estar em excesso, por causa de um processo inflamatório. Geralmente é isso. Sim, é processo inflamatório. É edema, né? É enxô. Mas aí é dentro da articulação, né? Claro. E a gente sempre fala aqui, né? A gente nunca... A questão não é fazer terrorismo, mas se você percebeu que o seu joelho, de repente, começou a ficar maior que o outro, né? Porque se for uma lesão traumática, por exemplo, vai ser só em um joelho, né? Sim. Mas pode ser nos dois. Se for reumática também. Pode. Não importa, mas você tem que ficar atento. Que tudo isso que nós estamos falando aqui, né, gente? O Alexandre, doutor Alexandre, me corrija. Tudo isso que nós estamos falando. Se você pegar no começo, a solução, a cirurgia, o pós, vai ser muito mais tranquilo. E disso que a gente falou, óbvio que talvez... Óbvio não, né? Como... O que a pessoa sente nessas condições que você falou? Tipo, numa lesão de menisco ou numa lesão até de um ligamento. Como que é o quadro clínico? A lesão de menisco, ela gera dor. Ela gera dor. Gerador pra dobrar o joelho, gera dor no giro, o tempo todo. Gerador pra girar na cama, não, em alguns movimentos. Gerador, assim, alguns meios clássicos, agachar, dói, virar na cama de um lado pro outro, cruzar a perna, né, esses movimentos de giro. A lesão de ligamento, daí, e a lesão de menisco costuma dar dor nas laterais do joelho. A lesão de ligamento, ela já vai dar instabilidade, o joelho vai falsear, ele vai falhar. Então, você vai girar, de repente você percebe que o seu joelho não tá bom. Ou às vezes, se a lesão foi grande, você no próprio pisar, a hora que você levanta da lesão. Com dor ou sem dor? Com dor. Com bastante dor? É. É no começo com muito inchaço, né, então o joelho agudo, e depois quando vai ficando crônico, às vezes até sem tanta dor, mas pode, mas sempre com falseios, entendeu? Tá, então porque não necessariamente você tem aquela lesão, ou vamos voltar em Nova Ronaldo, ou outro jogador, aquela lesão aguda, que aquilo é uma emergência que o cidadão não vai conseguir aguentar a dor. Mas se for uma lesão mais insidiosa, que vai vindo aos poucos, tem também? É, a lesão ligamentária ela é aguda. Sempre aguda. Ela é aguda. Depois você fica com a instabilidade dela, que é o resultado da falta do ligamento. A falta, a instabilidade, às vezes você fala, tá melhorando, meu joelho tá bom, vai dar uma girada, você sente que ele tá falseando. Mas essa dor, a pessoa consegue chegar a não precisar, tipo, irresponsavelmente procurar, não procurar ajuda? Sim. Pode chegar e voltar a jogar futebol. E aí que é ruim, né? Isso. Aí que ele volta a torcer, e aí vai tendo lesão de menins, que é lesão de cartilagem. Aí vai torcendo toda a outra... Aí você vai condenando o joelho. São as lesões da juventude que geram uma osteoartrose precoce. Isso. Daí a gente vai chegando no assunto principal, né? Porque a gente, falamos aí da parte anatômica, das lesões, dessas grandes estruturas, isso é que eu posso chamar assim, mas o assunto principal nosso era a artrose. A artrose seria, a gente pensa em artrose, a gente fala em envelhecimento, ou o que seria essa artrose? Define aí pra gente de maneira didática. Então, o nome até mais aceito atualmente é artrite, osteoartrite, né? Que é uma desordem da cartilagem do joelho, uma desordem bioquímica da cartilagem do joelho, que pode incluir outras estruturas, né? Mas é o que, é aquela lesão no popular é aquilo que vai desgastando o joelho, né? Você vai perdendo... Quando você fala artrose, então você está falando obrigatoriamente de cartilagem. Está perdendo cartilagem, né? É uma perda progressiva da cartilagem, tá? Perda progressiva da cartilagem. Então ela pode ser, por exemplo, você perdeu um menisco na juventude lá, né? Você perdeu um menisco na juventude. Enfim, foi retirado, alguma coisa que aconteceu lá. Você vai ficar com uma incongruência, alguma incongruência naquela região do joelho. Aquela região, ela vai desgastar a cartilagem mais rápido. Porque ela vai ter maior pressão por unidade de área lá, tá? Maior força por unidade de área, maior pressão lá. O menisco era o amortecedorzinho e não tem mais. Era o amortecedor, exato. Então é uma coisa que a gente acabou não falando, mas nas lesões de menisco, na juventude, sempre que possível, a gente sutura o menisco, tá? Cada vez mais a gente evolui para suturar cada vez mais o menisco. para preservá-los, né? Então, na juventude, você tem as lesões esportivas, as lesões traumáticas. Mas já depois dos 40 anos, você começa a ter as lesões degenerativas. Que aí você começa a ter a evolução. Aquilo que você falou. Não é terrorismo, mas a gente vai e começa a envelhecer. Sim, e não deixa de ser um privilégio. Porque a outra opção é não envelhecer. E aí, então, você começa a ter lesões degenerativas. E você vai tendo lesões por perda, fadiga mesmo do menisco. Pelo uso. Pelo uso. Pelo excesso de uso, exato. Do menisco que você falou? Dos meniscos, é. Isso. A primeira estrutura aqui, a lesão pré-artrósica mais comum no joelho é a lesão meniscal. A lesão meniscal, ela depois, é o começo de uma coisa que vai evoluir e que pode, vai, pode ou vai virar artrose no futuro, entendeu? E essa lesão meniscal, ela já começa a doer no começo? Sim. Ou você nem percebe? Ou você vai, aquela coisinha que você vai deixando? O que que dá pra fazer no começo? Porque quem tá ouvindo fala, pô, tá bom. O doutor Cine lá, o doutor Alexandre, tão falando da lesão do menisco. E aí? Tem algo a fazer no começo? No jovem, você falou que sutura. Mas e no, quem já não é mais jovem? Então, essa aí é insidiosa, tá? Você falou, é uma lesão que vem vindo, vem doendo, começa a doer. Às vezes, tem um episódiozinho traumático que precipita ela, né? Eu sei que cada, cada lesão é uma lesão. A gente tem que estudar, tá? Mas o consenso hoje em dia, houve um tempo que a gente tirava muito o menisco. Houve um tempo que o médico até mostrava o menisco, dava num potinho pra pessoa, ou tirava do outro lado. Depois nós fomos vendo que isso aí tava levando à artrose, né? Então, hoje, quanto menos mexer nas lesões depois dos 40, é melhor. Então, a gente evita de tirar menisco. Às vezes, não dá. Às vezes, ele tá num lugarzinho lá que tá incomodando muito, a gente tira só aquele pedacinho. Outras vezes, ele vai, fica dançando no meio do joelho, você tem que tirar também um pouco. Enfim, mas, de preferência, tratar com fisioterapia. Cada vez mais, a gente reequilibra o joelho. Então, a gente tenta alongar o que tá encurtado, fortalecer o que tá fraco, né? Em linhas gerais. E isso não tem idade. Mesmo que você tenha 50, 60, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Isso é importante. Então, não desista. Não é só porque tá mais velho que não pode entrar num programa de musculação, academia, pelo contrário, vai se beneficiar muito. Não, e não subestime isso aí. Isso aí tá evoluindo demais, cara. Fisioterapia, atividade física, estão evoluindo muito e cada vez a gente tem mais ferramentas pra gente tratar esse paciente. Exatamente. A gente teve um episódio aqui com o doutor Santarém do Instituto Biodelta, não sei se você já ouviu falar, que tem equipamentos, por exemplo, que são especializados em lesões. Então, se a pessoa na academia às vezes não consegue porque o equipamento não é adaptado, mas existem equipamentos adaptados pra quem tá doente, quem não tem uma mobilidade de 100%. Então, tudo é possível hoje. Não tenho dúvida que a fisioterapia e isso aí, as tecnologias evoluem cada vez mais pra que você possa, independente da idade, de melhorar e atrasar, vamos dizer assim, retardar o processo da chondroartrose, eu poderia dizer. da artrose. Da artrose. Não precisa... Do envelhecimento da tua cartilagem. Porque aí agora continuando mais, dando mais um passinho. Porque daí, quando você fala em... Se você falar em menisco, você consegue melhorar a lesão, você consegue suturar. Agora, quando você fala em cartilagem, e aí, lesou a cartilagem, tem alguma conduta possível? Então, nas lesões agudas, esportivas, tem, né? Mais na juventude. A gente tem até algumas coisas que a gente pode fazer. Algumas cirurgias de transplante de um lugar pro outro, ou de substituição. Já no processo de envelhecimento, via de regra, não. Via de regra, você não consegue reverter aquilo. Não consegue repor aquilo lá, né? É uma doença crônica, degenerativa, progressiva. Exato. Então, cuide de suas cartilagens, né? Porque o seu joelho vai ser muito importante no seu processo de qualidade de vida. Você quer carregar seu neto, levantar da cama sozinho, tomar banho sozinho, se enxugar, se trocar. E, claro, não é tão simples assim. A gente tá tentando aqui esclarecer de maneira objetiva, mas isso envolve uma série de disciplina, fortalecer sempre, treinar o melhor que você puder, porque aí você consegue desgastar, desgastando menos a cartilagem. Sim. Aos poucos. E a corrida, por exemplo, que eu também já tive outros colegas aqui, o André, por exemplo, que tava falando sobre corrida. Ele me deu a condenada na corrida, porque apesar do meu tamanho, eu corro, acreditem. E que senão, eu já tava com 300 quilos. Então, ele falou, não, não corre, para de correr que você vai moer seu joelho. Aí, outro já falou, não, custo-benefício é bom. O que você acha disso? Depende do seu joelho, né? Depende do seu joelho. Você tem que ver como é que tá o seu joelho. Se o seu joelho estiver bom, dá pra correr. Dá pra correr, tá? Com cuidado, com jeito, né? Fortalecendo, alongando, dá pra correr, né? Quando ele começa a ter artrose, quando você já tem a doença, a ser artrose instalada, aí já, já não é, já não é a, 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 atividade física mais indicada à corrida, tá? Aí a gente começa a mudar um pouco a atividade física mais indicada. O que que sobrecarrega menos, daí pra quem tem um joelho já meio, vamos lá, o jargão popular, um joelho bichado, um joelho mais com essas doenças degenerativas se instalando, começando, tá tratando ao mesmo tempo, com o médico, vendo a evolução, tomando as condutas adequadas, mas e como exercício? O que que você indica? Ele é corrida, obviamente, sobrecarrega muito o joelho, né? Impacto, você em pé, e eu falei isso que eu corro, mas sim, eu corro desde moleque, eu nunca, eu não pesei sempre esse peso, então eu já fortaleço o coxa e perna já há 30, 40 anos, então por enquanto está dando, mas sem você correr, o que que não sobrecarrega? Por exemplo, pra pessoa poder manter uma boa atividade cardíaca, respiratória, etc. A bicicleta é uma boa, a bicicleta é um exercício, o exercício que a gente mais indica pra osteoartrose, porque ele, ele não tem aquela carga axial, né, de você estar de pé, na corrida você vai jogando bastante peso em cima, tem um pouco de sobrecarga na rótula, então assim, tem que estar razoavelmente boa a tua rótula, mas ela, ela, o movimento, o ciclo na bicicleta, né, ele vai, ele vai, a cartilagem vai se alimentando, ela se alimenta por embebição, né, então ela, ela acaba, é, enchendo de líquido, tira um pouquinho, enche de novo, então isso aí vai mexendo bem com ela, vai, vai nutrindo, e também é um exercício que aumenta a massa muscular da, da região da coxa, então ele vai na segunda, a segunda coisa que é boa também pra, pra tratamento de artrose, que é ganhar, ganhar força, então ele faz os dois, tá, é uma mudança de hábitos, junto com, um ganho de força, o ciclo é tão boa. E esse, esse ganho de força, ele ajuda na, na cartilagem, porque sobrecarrega menos, daí o joelho, é isso, um pouco? Ele ajuda a proteger, sobrecarrega um pouco menos, né, dá uma sensação, de alívio menor, melhor, e, e evita que o joelho, o joelho, tem hora que ele acaba, é, degringolando, né, que a gente fala, que é a hora que ele começa, a, às vezes entortar, às vezes a perder, movimento, ele, pelo menos teoricamente, ajuda a evitar isso aí, entendeu, o ganho de força. Mas, fundamentalmente, é, é um exercício bastante analgésico, que dá um, dá uma, dá uma melhorada boa, do sintoma. E você fala um negócio legal, que esse negócio, que a cartilagem, ela se alimenta por embebição, então, na verdade, lá não tem vazinho, gente, não tem o sanguinho chegando, diretamente, através de uma artéria, é isso? Isso, Lá é alimentado, nutrido de maneira, o líquido que está lá no espaço, e a bicicleta consegue fazer com que isso, esteja sempre acontecendo. Ajuda, isso ajuda bastante, essa mobilidade ajuda, entendeu? Então, e o contrário também é verdade, a gente fica aqui, por exemplo, nós dois estamos aqui, gravando, a gente vai ficar aqui, no total, sei lá, uma hora sentado, desde a hora que a gente começou, se você ficar com esse joelho parado, não é bom. Não. Não é bom, então ficar parado nunca é uma boa opção, por exemplo, por causa dessa imbebição. Sim. Porque quando está parado, não chega o... É, você não faz, e tem várias coisas, esse modo de vida da gente, gera uma série de desequilíbrios a longo prazo, então você tem contratura dos flexores do joelho, dos flexores do quadril, dos adutores do quadril, fraqueza nos dorsais, nos abdominais, por isso que as pessoas fazem tanto exercício, o pilates é um exercício interessante, que ele tenta reverter, ajudar a força, nessa região do tronco baixo, a gente chama de core, então tem toda uma tentativa de reverter essa falta de força do corpo, que a gente tem pelo modo de vida da gente, a gente pega o filho da gente, com seis anos, bota ele para ficar sentado o dia inteiro na escola, e não para mais, o resto da vida a gente vive assim, então a gente perde movimento, e por isso que as academias, esses exercícios são para reverter, e a gente tem que fazer isso mesmo. Exatamente, então por mais que você, isso tudo que a gente traz de trabalho, de trabalhar sentado, de assistir TV sentado, comer sentado, deixa de ser um conforto, uma evolução, mas com isso você precisa lembrar aquilo que a gente já falou 500 mil vezes aqui, de você não, isso é diferente de ser sedentário, você pode fazer tudo isso, o que não dá também para hoje você ficar o tempo todo em pé, mas não se esqueça de praticar seus mínimos de 150 minutos por semana, de exercício seja qual for, para você não ser sedentário, e não ter essas consequências todas, do joelho, de outros, do quadril, do tornozeiro e tudo mais, muito bem. Agora, mesmo que a pessoa pratique atividade, cuide do seu joelho, aliás, antes de perguntar o que eu ia falar, e alongamento? O que com alongamento entra mais ou menos? Porque também tem várias controvérsias em relação a isso. O aquecimento acho que é meio óbvio, se você está gelado, para você fazer uma corridinha simples já complica, então, aquecimento com certeza é muito importante, mas e alongamento? Tem alguma... O alongamento tem uma certa controvérsia hoje em dia, se ele ajuda ou não, mas olha, ajuda, aquilo que está encortado, você alongar sempre ajuda, então a mobilidade, acho que mudou um pouco o nome, de alongamento virou mobilidade, que é um treino mais ou menos parecido, mas é necessário, você tem que fazer, tem muita, esse tipo de situação que a gente fica, por exemplo, muito tempo sentado, ele gera dor na frente do joelho, acaba gerando a dor fêmuro patelar, e um dos motivos mais comuns é retração dos isquiotibiais, que são essa musculatura posterior da coxa, de tanto o joelho ficar dobrado, o tratamento é alongamento dos isquiotibiais. O encurtamento, como se eles ficassem mais curtos. É, fica mais curto e dá sobrecarga na rótula, começa a doer, o tratamento é com alongamento, né? O próprio impacto anterior do quadril, também tem a ver com o encurtamento dos anteriores e dos adutores, então você vai fortalecer os abdutores e você vai alongar os extensores e os adutores. Uma reversão, entendeu? No médio prazo você acaba mudando aquela mecânica. A mecânica é muito sutil, né? O próprio ombro, né? A gente tem muita coisa que você resolve. A síndrome do impacto, que é a dor do levantar o ombro, tem muito a ver com falta de alongamento da cápsula posterior do ombro. Então, talvez não seja tudo o que foi, né? Que a gente achava que alongamento resolvia tudo, mas alongamento tem seu lugar. Tem seu lugar, sim. E acho que cabe... Até é tratamento de algumas lesões, né? É, tem... Agora, aí entra na educação física, né? Dizem que é melhor alongar depois do que antes, enfim, tem tudo isso aí. Eu não vou entrar muito nisso aí, tá? Mas alongamento é importante. Eu costumo falar pros meus pacientes alongarem até fora do... Da atividade física dele, pra não ter esse problema de antes e depois. Alonga em outros momentos. Mas ajuda. Sim, todo dia. Já aproveita e já inclui na sua rotina uma alongadinha de cinco minutinhos. Cinco minutinhos de manhã, cinco à tarde, tá ótimo. É extremamente importante, seja no banho, né? Não custa nada e vai fazer diferença. Eu também concordo plenamente. Que a gente que faz, você sente que é... Faz diferença total, né? Faz diferença total. Muito bem. Aí a gente tava falando a cartilagem, né? No jovem, ela começa a ter problemas quando o menisco começa a ficar ruim e aquilo insidiosamente vai sendo degenerado pelo tempo, que é, então, pela idade, que ninguém consegue controlar, né? E aí, vamos supor, Alexandre, que essa cartilagem, então, tenha sido... tenha tido uma lesão grande, que não tem mais no adulto como... não sei a partir de que idade, que não tem mais como você pegar um... Fazer um... É, não. As lesões esportivas, elas são pontuais. Aí você consegue refazer. Mas essas degenerações, elas são de tudo. Vai afilando. Vai afilando. Como um todo. Aquela cápsula vai ficando mais fininha. A ponto de uma hora quase encostar o osso no osso. Ou encostar. Ou encostar. Aí vai crescendo o osteófito, né? Que são os biquinhos de papagaio, que são tentativas de estabilizar aquilo lá do ombro, né? Sim, sim. Do joelho. Do joelho. E aí, então, você tem a artrose se instalando, né? E, assim, é super prevalente, né? Então, a população está envelhecendo, né? Qual que é o número? Você tem alguma ideia? Algum número? Cara, acima de 65, 80% das pessoas têm alguma artrose já. Acima de 65, 80% já têm alguma artrose. Começa bem a partir de 50, tá? Então, os amigos nossos que corriam bastante, agora a maioria está andando de bicicleta. Já passou para a bike, já passou para a bike. Mas e... Então tá, legal. Estamos aqui numa sequência de ensinamentos. Aí falamos aí dos meninos. Então, falando da artrose a partir aí, sei lá, talvez da parte degenerativa, a partir dos 50 ou antes um pouquinho? Sim, sim, a partir dos 50. A partir dos 50. Se você tiver antes, ou você teve uma lesão, ou você pode ter também desequilíbrio. Você pode ter um joelho muito varo ou muito valgo, que vai acabar... É, um joelho desequilibrado que vai sobrecarregar e dar artrose antes. Tem alguma relação com herança familiar ou nenhuma? Sim, sim. Tem mais chance de ter quem tem na família. Quem tem na família varo, tem mais chance de ter varo. E quando você tem esse começo dessa artrose, qual que a pessoa pode sentir? Tem algum... Começa já a sentir dor desde o começo ou não? Vai começar a sentir desconforto e dor. Desde o começo? É, sentir desconforto para se levantar, para caminhar. Mas quando está no começo dessa degeneração? No começo já. Mas sim, você vai perdendo reserva funcional. Então pode ser que às vezes é uma pessoa que corre e que fala, ó, a partir dos 5 quilômetros está começando a me incomodar. Aí você vai ver, ela está com um comecinho de artrose. Poxa, o leg press que eu fazia, eu já não consigo fazer. E se incomodar seria uma dorzinha. Uma dorzinha, é. O afundo eu já não consigo fazer na academia. O agachamento está me incomodando. Perde um pouquinho também da mobilidade? Pode? Um pouco mais para frente. Pode perder, mas um pouco mais para frente. A artrose inicial, não. Ela pode dar um pouco de inchaço no joelho, né? E começar a dar dor mesmo. Quando você caminha longos trajetos, né? Às vezes a pessoa vai viajar para a Europa e volta. Putz, fiquei lá, caminhei 15 quilômetros um dia, Começou a me doer o joelho. Você vai ver, tem um comecinho de artrose lá, entendeu? Mas ainda nessa hora que você estava falando, a idade já não permite mais um procedimento agudo para resolver. De cartilagem. De cartilagem, isso. Mas tem muita coisa que dá para fazer. Isso, isso. Muita coisa, é. Mas o que, por exemplo? Então, comecei a sentir uma dorzinha, como a gente sempre fala aqui no podcast. Você é o seu maior tesouro, sua maior informação de amante da prevenção. Começou, doer o joelho? É normal doer o joelho? Claro que não. Então, já procura ajuda. Porque, mais uma vez, agora, acho que esse é o momento que a gente está falando do assunto central. Se você conseguir pegar no comecinho essa artrose, como você pode interferir nessa situação para evitar uma piora ou degringolar o joelho, como você falou. É isso. Alongar, né? Tratar. A gente tem três linhas de tratamento importantes, tá? A primeira é comportamental. A segunda é medicamentosa. E a terceira é cirúrgica. Então, comportamental, controle de peso, é o que mais funciona, tá? Então, com o controle de peso, você tem também que ver se você... Muitas vezes a pessoa tem a tal da síndrome metabólica, também fala-se muito que é inflamado, etc e tal. Se você controlar a síndrome metabólica, também você diminui essa inflamação. Aí tem uma expansão enorme para controlar um monte de coisa aí. Mas, basicamente, assim, mecanicamente é controle de peso. Isso, porque é uma coisa óbvia, né? Porque, veja, eu estou acima do peso e é claro que o meu joelho está sendo, enquanto eu estiver com esse tamanho, vai estar sendo muito mais sobrecarregado. Mais sobrecarregado. E eu, caso vá ter, eu estou adiantando esse processo. Caso não, vou ter, como todos nós, eu estou acelerando esse processo da letróxica, que é mais peso, mais sobrecarga, mais carga, mais solicitação. E não tem como, né? O negócio é mecânico, né? Sim. É mecânico. Então, essa é a primeira. É, a segunda é ganhar força, né? Ganhar músculo. Então, você tem que ajustar os exercícios de academia, às vezes um ou outro não dá, ajeitar, mas tem que fazer. Você tem que fazer. Se você não faz, é bom começar. A bicicleta, assim, em linhas gerais, é o que mais a gente indica, porque é a coisa mais fácil da pessoa fazer, né? Bicicleta ergométrica, tá? Ou bicicleta de rua. Então, ganha, ganha força e dá uma... melhora bem os sintomas do joelho, né? E tanto faz a da academia, porque vamos ser bem explicativos aqui. Pode ser a da academia que é paradinha, é ergométrica, pode ser a bicicleta na rua, vai ter o mesmo resultado. Pode. Tem que ser um exercício terapêutico, né? Não pode ser... Eu vou andar... Sim, não é pra passear. É um exercício bem feito, né? Tem que sofrer. É, não... Entre aspas, né? Não tanto também. Tem que ter um meio termo lá. Escada, escada da academia. Então, escada pode incomodar. Escada é uma coisa que pode incomodar, porque ela é carga, né? É carga, entendeu? Bicicleta é melhor. Também não adianta nada pro joelho. Transporte um pouco menos. Depende de quanto artrose você tem, cara. Se você tiver pouca, dá até pra correr um pouco, dá pra fazer um pouco de escada, mas não são os mais indicados. Mais indicado realmente é a bicicleta, a extensora, a flexora, a abdutora, a adutor. Os agachamentos sem muita carga ou livres, se não tiver muita artrose, eventualmente ajuda, tá? Aí tem que pesar um pouco. O ideal é o fisioterapeuta dar um... Tá bem pertinho ali pra... Tá bem pertinho, vê até onde você suporta, você vai ajustando o exercício. Às vezes, numa certa angulação vai bem, em outra não vai, tá? Que é aquilo que a gente tava falando, do exercício, às vezes, o aparelho que tem uma adaptação maior pra cada lesão, né? E aí eu posso dizer também que a dor vai ser um limitante, junto com o fisioterapeuta, com o educador físico, você vai melhorando a tua performance e vai buscando... Melhorar. Melhorar, perfeito. Isso, então, comportamental... E aí a outra coisa é mudança de hábitos, né? Então, realmente, se você é um cara fundista, você tá fazendo meia maratona, já não é o mais indicado. Talvez você tenha que mudar aí, sei lá, fazer um pouco menos, correr 5, 3 quilômetros ou mesmo mudar de atividade. Pelo menos por um tempo, né? Talvez depois se mudar com formação bem mudada, pode ser que você consiga preservar. E outra, fazer... Se você é fundista, fazer 20 quilômetros, passar a fazer 5, não significa que você não possa fazer outros exercícios, né? Não, você vai fazer outro, exatamente. Você vai fazer outro junto, vai mudar, entendeu? Exato. Então, essas aí, em linhas gerais, são as comportamentais. Você tem que ver também se você não tem algum perfil reumático. Às vezes, a pessoa tem as do úrico alto, as do úrico alto fica, às vezes, inflamando a articulação do joelho. Você controla, enfim, tem outros controles aí bioquímicos. Claro. Aí tem uma segunda linha, que é a linha medicamentosa, né? Então, a gente vai ter por um joelho agudo, quando ele tá muito inflamado, a gente pode funcionar e pode, eventualmente, pôr um pouco de corticoide lá pra resolver aquela inflamação, né? Ou anti-inflamatório não hormonal, mas esses dois, assim, eles são muito efetivos, mas a gente tem que usar com parcimônia, tá? Não pode fazer muito, tem que fazer em momentos pontuais, que a pessoa estiver em crise. Tem uma série de medicamentos nutracêuticos e protetores condrais, né? Todos eles, muitos têm componentes da própria cartilagem, né? Glicosamina, chondroitina. Mas você tá falando de injetáveis. Não, não, tudo vioral. Ah, tem vioral também. É, sim. Glicosamina, chondroitina, tem o colágeno in natura, que tem um efeito anti-inflamatório, imuno-mediado, colágeno hidrolisado. Tem vários aí. Tem anti-inflamatórios naturais, a cúrcuma, a gente tem usado bastante, e tem alguns outros, tá? Então, tem uma linha grande aí, que você pode usar numa tentativa de diminuir a inflamação, pra não ficar naquele ciclo de inflamação, tá? E de dar uma espécie de, de dar substratos pra cartilagem, pra ver se ela fica mais viçosa. Sem muita esperança de reverter, tá? Só pra manter, você consegue estacionar o processo. Pra manter aquela lá, ou a gente tenta, pelo menos, né? Tá? Estacionar, uma tentativa de estacionar o processo. E o que mais a gente usa, assim, é que funciona super bem, é o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma coisa que chegou aí e ficou. Porque ele é realmente, né? É um negócio sensacional. Injetável. Injetável, é. Isso aí a gente injeta no joelho, né? O joelho que incomoda. Numa artrose inicial ou moderada, ele funciona muito bem pra tratamento. São injeções, você pode fazer em uma injeção única ou tem sistema de fazer três, quatro, até de três a cinco injeções semanais. E ele dá um alívio ou dá um alívio muito bom. Três a cinco semanais? É, semanais. Mas até quando daí? Não, aí você, então, geralmente esse tratamento, e tem alguns que são em uma só. Eu costumo fazer a aplicação única. Mas tem essas apresentações aí. Claro. O efeito dura em média de seis meses a um ano, o efeito analgésico, né? E preservando, estacionando um pouco o processo. É, você estaciona. Você evita, porque o problema da sua artrite é aquela inflamação que não se... não melhora. Quando você começa a não melhorar, não melhorar, você vai desgastando cada vez mais a tua articulação. Então, você fazendo do ácido hialurônico, geralmente você consegue estacionar isso aí, consegue uma melhora clínica boa. A pessoa volta a fazer atividade física, você tem uma janela de oportunidade para trabalhar ela na parte física dela, tá? E aí, trabalhar também controle de peso, nutrição, todas essas coisas. E, enfim, então o ácido hialurônico é uma coisa que veio e que é muito boa. Chegou para ficar, né? A gente faz, é bastante feito, né? E às vezes os pacientes até pedem, né? Às vezes você tem até que explicar que não cabe no caso dele. Mas, assim, aumenta, assim, na média, quatro a cinco anos a necessidade de uma cirurgia. O ácido hialurônico tem no SUS também? Disponível ou não? Eu acho que não. Acho que no SUS não. Mas os convênios cobram? Os convênios cobram. Os convênios cobram. Os convênios todos cobram. Toda essa terapia injetável o convênio cobram. Aí tem vários pesos moleculares, concentrações, enfim, tem toda uma ciência em cima deles. A gente não vai entrar em detalhes, mas eles ajudam bastante. E também, independente da idade, é contraindicação pouca? Não, contraindicação pouca. O ácido hialurônico existe já no corpo, né? Então, ele é feito sintetizado por bactérias, mas ele é uma molécula que o corpo não... Ele reconhece como normal. Tem alguns que aí, para aumentar o peso molecular, eles fazem umas ligações diferentes. Aí pode ser que tenha um pouquinho de irritação lá. Mas a maioria deles não tem contraindicação. É inerte. E a terceira? E a última? A terceira são cirúrgicas, né? São as cirurgias. Aí é que a pessoa já não foi, não mudou o comportamento, não procurou ortopedista para fazer um hialurônico, por exemplo, ou tudo isso também pode não dar certo, porque medicina não é matemática. Ou avançou, né? Ou ele está tratando faz 10, 15 anos. Resolveu, conseguiu 10, 15 anos. Aí vem a... Aí vem a cirurgia, né? A cirurgia a gente tem... Que é uma das suas especialidades, a cirurgia de joelho. Sim, sim, sim. Ou a principal, né? A principal, que é o mais fácil. A cirurgia a gente tem a osteotomia, que é uma cirurgia para quando você tem artrose em um ponto só do joelho. E quando a pessoa é mais jovem, né? Você muda a angulação da perna, né? Você vai fazer uma fratura mesmo no osso e mudar a angulação para jogar a carga para o outro lado, para conseguir que esse joelho aguente mais tempo, né? Geralmente, quando é bem sucedida, ela prolonga a necessidade de prótese em 5 a 7 anos também. É uma cirurgia que a gente faz... Já fez muito mais, agora faz menos, porque com todas essas medidas que a gente tem, a gente consegue... Mesmo quando estaria indicado uma osteotomia, a gente consegue levar esse paciente... Com hialurônico, por exemplo. Com poucos sintomas. Agora, chega uma hora que a gente precisa fazer artroplastia, precisa fazer prótese, né? E a prótese é uma bruta cirurgia, uma cirurgia sensacional. É a prótese total? Total do joelho, sim, sim. Você tira o joelho inteiro. Para você ter uma ideia, Sidney, quando eu acabei de fazer joelho, comecei a minha vida, eu fazia para cada, sei lá, 10 ligamentos, eu fazia uma prótese. Hoje em dia, para cada 8 próteses, eu faço 2 ligamentos. porque a população envelheceu e com qualidade, né? Que é o grande desafio, né? Envelhecer com qualidade. O que adianta envelhecer sem conseguir carregar teu neto? Sem sair do sofá? Não adianta nada. E quando você vai fazer a prótese? É quando todas as outras terapias não funcionam, quando a vida perdeu a graça. Então, às vezes, perde a graça. A pessoa não para de ir na padaria, para de ir na igreja, para de ir na festa de aniversário, não quer mais viajar, fica triste a vida, né? E então, foi considerada a cirurgia do século passado a prótese. Porque antes da prótese, limitação funcional total. Não sei se você lembra quando a gente era criança, no livro lá do Jardim da Infância, o avô era alguém de 60 anos que estava com uma bengala. Sem dúvida. Ficava em casa com uma bengala e a avó ficava fazendo crochê. Agora, cara, nós estamos viajando aí. Não, 60 está inteiraço ainda. Agora, 70... Daqui a oito anos nós vamos com 60. Então, assim, é uma cirurgia que a gente deve... E muitas vezes começa a entortar o joelho. O joelho, quando ele fala que ele degringosa, chega uma hora que ele começa a entortar. Então, a pessoa que fica com o joelho torto, começa a não conseguir... Aí sim, não consegue esticar o joelho, não consegue dobrar tudo. Aí vira um sofrimento, sabe? Nesse momento, cabe fazer a... Lógico, conversar com seu médico, mas cabe pensar na artroplastia. E aí é geralmente como uma artrose degenerativa dos dois lados, geralmente, ou não, nem sempre. É, ela começa de um lado... É porque piora antes um sempre, né? Ela começa de um lado, mas depois ela desequilibra o joelho e começa a dar no joelho inteiro. Aí dá do outro lado também. Do outro lado, eu digo do outro lado do joelho, do mesmo joelho. Dá na fêmur patelar, aí ela vai embora, tá? E a prótese é uma cirurgia que é uma cirurgia muito interessante porque ela evoluiu demais. Então, quando eu fiz residência aí nos anos 90, era um problemão fazer uma prótese, né? Você reservava UTI, você reservava sangue, você... O paciente ficava uma semana internado, né? E a gente tinha que... O paciente não podia... Tinha que tomar cuidado, o paciente podia ter embolia, trombose, embolia, podia ter infecção. E tinha, e tinha bastante, né? Então, e quando dava certo, a prótese durava pouco. Então durava pouco. Então a gente, puxa, não fazia em menos de 60 anos, em prótese alguma, porque vai durar pouco. Durava de 5 a 10 anos na época. Aí tinha que operar de novo, se fosse o caso. E aí uma segunda cirurgia é mais difícil, né? Mas foi evoluindo, a coisa foi evoluindo, a técnica cirúrgica foi evoluindo, a gente foi melhorando, né? Então, hoje é uma cirurgia que a gente faz, por exemplo, hoje eu faço no dia, o paciente vai embora no dia seguinte. Então ele faz no dia de manhã, já anda, pode andar no mesmo dia, no fim do dia, ou no começo do dia seguinte, e vai embora. Andou, foi bem, ficou com a fisioterapia, almoçou, vai pra casa. Então é uma cirurgia de um dia pro outro, cirurgia que raramente vai pra UTI, a não ser que tenha um problema clínico, importante. Uma cirurgia que dificilmente precisa de sangue, porque tem medicações que a gente dá que diminuíram muito o sangramento, né? Então evoluiu demais a coisa. E quanto tempo dura uma prótese atualmente? Pois é, eu não sei. Eu não sei. Vou te falar por quê. Porque a média de idade dos pacientes que eu opero é 73 anos. e eles vão embora com a prótese. Morrem com a prótese. É. Então, a grande maioria, tá? Às vezes você vê, teve algum problema naquela, teve algum problema técnico, ou tem alguma peculiaridade. Mas nessa idade, dos 70 aos 80, você vai andar igualzinho qualquer pessoa da sua idade, você não tem limitação alguma em relação aos seus pares, e ganhou vida. Dor zero, dor zero. É zero, é muito pouca coisa. Mas assim, em relação à dor que você tinha, a maioria é dor zero mesmo, tá? Mas pode ficar com uma ou outra, não dá pra gente jurar isso aí. O risco cirúrgico, claro, sempre existe, mas é também comparado com antes, é minúsculo. Baixou demais, então a gente tinha, eventualmente perdi um outro paciente por embolia, agora tem os anticoagulantes que a gente dá, tem uma vigilância ativa, tem essas tomografias de corpo inteiro, quando você tem uma suspeita de trombose, você já vê se virou embolia, enfim, você já anticoagula o paciente, então uma vigilância ativa que a gente faz, tem uma equipe que trabalha comigo, e tá todo mundo com o paciente, e o WhatsApp hoje é muito mais fácil, então você consegue, a gente tem pouco problema. E o plano de saúde também cobre a prótese? Cobre a prótese. Então a prótese cobre todo o material, a cirurgia, tudo. É, aí depende do plano, né? Claro, claro, mas a priori sim. Um padrão, outro padrão, né? Mas são, e então assim, a gente tinha, então assim, pra eu saber quanto tempo dura, precisa ser daqui a uns 20, 30 anos. Nem sei se eu vou conseguir ver isso aí, espero que sim, né? Mas é isso, né? Pra daí fazer um retrospectivo, imagina, daqui 20 anos é outra vida, já que a gente vai ter. Sim, talvez outros materiais. Já é outra prótese, outro material. Então, assim, é uma coisa que a gente tem satisfação de falar, porque a gente viu evoluir, né? Sim. Entendeu? Então evoluiu mesmo, né? E o joelho lesado, o joelho doente, é qualidade de vida péssima, né? Qualidade de vida péssima, né? Péssima, porque você precisar, não conseguir ter autonomia pra andar, comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho, acaba fazendo muita diferença. Então isso muda muito a vida das pessoas. Teve até um colega, que esteve aqui um tempo atrás, que operou, ficou enrolando 8 anos pra operar o quadril, 10 anos, que tinha medo, e quando ele operou, ele descobriu que ele tinha que ter operado há 10 anos atrás, que muda a vida, né? Até porque, essa questão da segurança mudou muito. Mudou demais, né? Então, como você falou, todas as consequências, aí os riscos, são hoje totalmente bem calculados, né? E o risco de ocorrer um acidente grave, ter uma ocorrência grave, uma complicação grave, sempre existe, mas controlado é bem menor, né? Sim, bem menor. Hoje, o que a gente está procurando, o que a medicina está atrás, é de colocar o joelho cada vez mais funcional, mais parecido com o joelho que a pessoa tinha, porque tem paciente que anda 50 quilômetros de bicicleta por dia com prótese. Tem cara que surfa, que joga tênis, não que seja o mais indicado, né? A gente sempre põe o pé atrás, né? Mas o que estão fazendo? Porque estão se sentindo, estão sentindo segurança pra fazer isso. Então, cada vez mais as próteses estão saindo de uma maneira, cada vez mais anatômicas e mais funcionais, mais fisiológicas, pras pessoas poderem fazer mais coisas. Ou seja, vida normal. Não dá pra saber onde nós vamos chegar. Vida normal. Pra pessoa, depois dos 60, é vida normal. Se for antes, até alguma coisa ou outra, você pode limitar. Mas, a partir disso, é vida normal. Sensacional. Confesso que aprendi muito aqui, relembrei muito, espero que você tenha em casa aprendido. Além de tudo que você falou aqui, doutor Alexandre, deixa uma mensagem final, alguma coisa que, além de tudo que você já deixou de conhecimento, dividiu com o ouvinte, uma mensagem final sobre essa área, sobre essas evoluções, sobre o que vem por aí. O que você falaria sobre isso? É uma mensagem de otimismo, viu? Eu acho que a gente evolui demais, né? A gente tem que lançar a mão de tudo que tem de... das ferramentas que a gente tem pra trabalhar, pra ter qualidade de vida. E eu acho que vem muito mais por aí. Vem muito mais coisa boa por aí. Nesse momento, eu sou um cara otimista a respeito disso. Sensacional. Doutor Alexandre Pacheco, sorte de todos os pacientes que o têm como médico. Obrigado. Pessoal que tá aí, compartilhe, espalhe saúde. Obrigado mais uma vez, pessoal do estúdio. Obrigado. Até a próxima informação e a diamante da prevenção. Um abraço do doutor Sidney pra você.